O meu nome é Karen e sejam bem-vindos ao meu canal Bom gente, hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo pra vocês sobre a tag Minha Série Favorita Bom, a minha série favorita, como vocês viram no título La Casa de Papel Bom, então gente, já vai logo se inscrevendo aqui embaixo É só descer a talinha, apertar naquele botão vermelho Já vai deixando o seu like também, que é só descer e clicar naquele botãozinho cinza Naquele botãozinho cinza, assim Também já vai logo ativando o sininho das notificações Gente, tem que ativar o sininho Senão você perde todos os meus vídeos Também já vai logo Me seguir no Snapchat e no Insta E hoje eu não tenho muitas curiosidades das coisas de La Casa de Papel Eu só vim contar como que eu comecei a assistir Como que eu me apaixonei por essa série E também eu vou mostrar uma coisa que eu tenho de La Casa de Papel Que eu amei E eu ganhei de surpresa hoje Porque, tipo, hoje eu falei pro meu pai, assim, na hora que a gente tava tomando café Pai, eu ia gravar um vídeo hoje sobre La Casa de Papel E você já me deu esse presente Nossa, parece que você adivinha, né? E o meu pai, ele não disse nada Absolutamente nada E, gente Eu cheguei em casa Depois que eu fui entrar no meu quarto e Bum! A máscara Eu ganhei a máscara Gente, sim Eu ganhei a máscara Essa aqui, gente É a minha máscara Que eu ganhei do meu pai Essa, gente Aqui é a máscara Que eu ganhei do meu pai Bom, gente Daqui a pouquinho vai ter Um Vídeo E, gente Só vai ter um vídeo pra Eu vou deixar vocês Assistindo o vídeo daqui a pouquinho Daqui a pouquinho vai ter um vídeo Ensinando vocês a fazerem O quê? Vocês vão descobrir Só na hora que eu postar o vídeo E, gente Bom, gente Esse foi o vídeo Foi bem curtinho Eu só quis falar um pouquinho, né? Se vocês acharam Que essa thumbnail que eu fiz Foi falsa Eu só vim aqui, né? Só pra dizer que eu amo La Casa de Papel E também, gente Eu morei de cenário um pouquinho Por causa da iluminação Eu quis mudar um pouquinho E a partir de agora Vai ser um pouco Esse só Gente, se as vezes eu desfocar É que eu tô desfocando Bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já vai deixando seu like Cão aí embaixo Se inscrevendo Ativando as notificações Me seguindo no Snapchat E no Instagram Só não me sigam demais, gente Agora no Instagram Me sigam só no Snapchat E não vou colocar mais aquele Negocinho Mas eu vou Vai aparecer Tipo, vai aparecer no começo Só pra vocês me seguirem no Snapchat Porque eu desinstalei no Instagram Então, gente Esse foi o vídeo Dá tchau, tchau Tchau Beijão Tchau 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 Tchau